Música Tá, como que eu vejo a fotografia? Eu sempre vi a fotografia desde o início que eu comecei a fotografar Isso deve fazer uns 14, 15 anos assim Eu sempre vi ela como uma arte É o que eu falo agora que nem aqui no Centro Europeu que está dando aula Eu não vejo ela apenas só como um trabalho Então eu acho que todo mundo que trabalha com fotografia ou mexe com fotografia e imagem Eu acho que é uma arte Não é todo mundo que se dá bem Então a fotografia pra mim é uma arte Eu não vejo só como uma forma de trabalho Uma forma de, talvez, de ganhar um dinheiro com a fotografia Mas pra mim, acima de tudo é arte ainda A fotografia pra mim sempre vai ser arte Sempre Música Eu comecei a fotografar, acho que quando eu tinha, desde uns 14 ou 15 anos Eu já era apaixonado por imagem Eu não sabia o que eu ia lidar Mas a paixão é imagem Sempre Então eu ia em algum local, já olhava uma imagem, já começava a ver diferente Ficava um tempo pensando Apaixonado mesmo Aí entrou a fotografia Então desde os 14 ou 15, né Tive minhas primeiras oportunidades Indo direto nos fotos Incomodando os fotógrafos em Ponta Grossa, né Me dá uma dica, me dá uma dica Ah, eu quero começar Que máquina quer começar Não sei o que Então eu comecei bem cedo Desde os 15 eu já sabia que isso é o que eu queria ser Música O meu estilo de fotografia O que eu poderia falar sobre o meu estilo Eu gosto de fotografar bem à vontade Eu não tenho um estilo talvez que eu sigo assim O meu estilo é mais espontâneo Que hoje é uma grande tendência do mercado E eu acho que as fotos são mais bacanas Hoje com a digital tudo mudou muito a fotografia Então é um dos estilos que eu gosto Que eu sigo e tento fazer Com esse estilo mais à vontade, espontâneo A gente consegue fazer uns trabalhos fantásticos E a grande maioria do pessoal não fica, como é que eu ia falar Não fica canhado Que nem você ia fazer um estúdio antigamente Ficava, então um pouco mais espontâneo É o meu estilo que eu gosto de fazer Música Essa parte do que eu mais gosto de fotografar é bem complicado Porque hoje eu acho que quem se destaca mais na fotografia São as pessoas que seguem uma determinada área Então hoje é como um médico Antigamente um fotógrafo clínica geral, médico geral Hoje não, hoje tem fotógrafos especialistas em arquitetura Em estúdio, em casamento Eu como eu venho da época do filme Eu tentei passar por todas as etapas da fotografia Filme preto e branco, cromo, a chegada da digital E também ao mesmo tempo eu tentei passar por todas as áreas da fotografia Tento ainda Mas as áreas que eu mais me identifico e gosto muito É o casamento, que é o social Graças a Deus, gosto muito de fotografar isso Eu acho que um casamento, eu não vejo dificuldade nenhuma em fotografar um casamento Eu acho muito fácil fotografar casamento Pelo motivo que é emoção Quem gosta de fotografia mesmo sabe que Tendo esse tipo de emoção para registrar é fácil Pegar um casal emocionado Isso está na frente Basta apertar o botão Então casamento é uma área que me chama muita atenção Publicidade é uma área que eu gosto também Eu gosto da publicidade pelos desafios Então foto publicitária te dá um certo desafio Bem grande para você conseguir construir uma imagem bacana Que o teu cliente vai gostar Ensaios também eu adoro fazer Que é envolvido com casal também Gestante e tal Essas são as que destacaria as três áreas que eu mais gosto De todas são as que eu mais tenho o grande prazer de fazer A iluminação em uma fotografia Eu acho que é meio tudo Com fotografia quer dizer É escrita com a luz E eu acho hoje que quem Eu não acho Às vezes tem gente que fala Eu só gosto de fotografar com a luz do dia Eu só gosto de fotografar Então a iluminação para mim Numa fotografia hoje Tipo É tudo numa foto Se você saber utilizar bem a luz que você quer As fotos vão dar um melhor resultado E hoje é muito trabalhado Eu sou um Eu pessoalmente Eu adoro trabalhar com luz É uma das minhas especialidades Todo mundo que acompanha meu trabalho já sabe Então Mas não tenho dificuldade Tanto luz natural como artificial Para mim Não vejo dificuldade nenhuma O meu equipamento Esse é um negócio bem legal Porque às vezes quando eu estou Recebo um e-mail Ou algum aluno Ou na rua mesmo O pessoal Eu queria dar um Que equipamento que eu devo comprar Essa parte de equipamento Eu sempre falo o seguinte É aquele negócio Então hoje eu conheço gente que faz fotos tão bem Com uma compacta Pequenininha Como com uma profissional Eu sempre falo que o profissional não é o equipamento E sim quem está atrás dele Eu sempre dou aquele exemplo Se eu pegar Um amador Pegar e me dar uma compacta Essa foto vai ser profissional ou amadora? Vai ser profissional porque eu tenho O jeitinho Sei pegar uma luz melhor E se eu pegar minha máquina E der para um amador Essa foto vai ser amadora Então o equipamento Não é tudo Ele ajuda Mas para mim nunca foi tudo Para mim tipo Eu vejo que nem eu falei Eu já vejo trabalhos lindos Feitos de celular Perfeitos Então o equipamento Para mim não é tudo Acho que é aquele negócio que eu falei O olhar ainda Ninguém vai vencer O olhar de uma pessoa Cada tipo Por isso que eu encaro como uma arte Então cada um tem o seu olhar Então não adianta falar Ah, esse equipamento que se usa Ah, se eu comprar outro equipamento As minhas fotos vão sair parecidas com as tuas Ou eu vou conseguir fazer uma imagem bacana Não Tem o olhar Tem o olhar acima de tudo Olha, essa parte de inspiração Quando eu comecei Eu tinha muitos fotógrafos que eu gostava Na parte da fotografia Inspiração Mas depois que você vai pegando Uma certa experiência Eu acho que o que inspira mesmo Quando eu vou fotografar Ou um casamento É o casal É a pessoa que me contratou Porque às vezes você vai fazer um ensaio Você consegue botar o jeitinho dela A inspiração para aquelas fotos Serem legais Ou do jeitinho É o jeito deles Então a minha grande inspiração É o meu cliente Então eu consigo analisar muito bem O perfil Da pessoa que eu estou fotografando E nisso eu consigo tirar Umas coisas legais Consigo colocar na fotografia Coisas que depois eles vão se olhar E vão falar É a gente mesmo Então a minha inspiração A grande inspiração mesmo Para mim é isso Quando eu venho dar aula Aqui no Centro Europeu É a mesma coisa Então vamos supor Hoje eu estava desde manhã Trabalhando Estou aqui para dar aula Mas quando a gente chega aqui E vi todo mundo empolgado Isso é a inspiração Acho que de qualquer profissional Hoje é uma grande inspiração Essa minha foto preferida É bem interessante Porque eu acho Que uma foto Para ela ser boa Ela não precisa ter uma ótima qualidade E sim transmitir alguma coisa Transmitir uma emoção Não interessa Se ela talvez esteja desfocada Se ela talvez esteja borrada Ou não está em um enquadramento legal Mas se a pessoa pegar aquela foto E olhar e falar Que legal Transmitir uma emoção Para mim já é a foto perfeita Não interessa Tipo se não tem que ter Ah uma estética bacana Mas se transmitiu alguma coisa legal Como várias fotos premiadas Hoje de muitas fotos jornalistas Você olha assim Mas está borrado Mas a emoção que ela quis passar É o que vale Então para mim a foto perfeita É a que transmite alguma coisa Acho que na fotografia Se você conseguir fotografar E que a pessoa que você vai mostrar Consiga sentir A emoção daquela foto Nossa que lindo Parece Ou que nem eu Quando eu faço casamento Eu vou mostrar para alguém Que né Ai que vontade de casar De volta Então aí já está valendo Quer dizer Foi uma foto perfeita para mim Um trabalho que eu fiz e não gostei Eu acho que não existe Eu nunca Eu já evitei Às vezes trabalhos Assim que já não fazem O meu perfil Um exemplo é Policial Então não faz o meu perfil Eu já evito Porque eu acho que Tipo se você fizer um trabalho E se arrepender Talvez Você não fez com gosto O que você faz Não faz com gosto Não faz bem Não faz bem feito Então eu já Tipo não tenho um trabalho Que eu tenha feito Eu tenho falado Me arrependi Então acho que nenhum Que eu fiz até hoje Eu me arrependi Os que eu já sabia Que ia me arrepender Eu já cortei de primeira Um sonho profissional Ai, sonho profissional Eu, graças a Deus Eu fui alcançando aos poucos Eu não sei hoje O que é o meu maior sonho profissional Eu não sei Porque eu comecei Eu comecei fotografando Coisas bem simples Aí cada vez foi Ah, peguei um casamento Foi pegando outro Foi não sei o que Mas um sonho profissional Talvez seja um livro Né? Assim Um sonho mesmo Talvez seja lançar um livro Alguma coisa Na área da fotografia Eu acho que Talvez seja um Um grande sonho Que se Deus quiser Um dia a gente realiza Né? Bom, esse se eu não fosse É bem interessante Porque como eu falei Que a fotografia É ligada à arte Né? Então se eu não fosse Um fotógrafo Eu acho que eu seria músico Né? Então quando eu era mais novo Eu já tocava Tocava violão Tocava guitarra Então como não deu certo Nessa área Eu fui pra fotografia Já me identifiquei Então eu acho que eu seria músico Acho que eu continuaria ligado à arte De alguma forma Bom, então pra quem Pra quem quiser fazer Entrar em contato Ou pra Até mesmo pra Contratar Pra casamento Qualquer evento Alguma coisa Ou tirar dúvida Informações Né? A gente tá sempre aí Ajudando todo mundo Que precisar Na área de fotografia Quem tá começando Também A gente tá pra ajudar Né? Quanto mais gente Eu não vejo nunca Como um concorrente E sim como um companheiro De profissão Né? Então eu vou passar O meu contato Hoje eu tenho o meu blog Que o pessoal Muita gente conhece Que é o Laerdes Soares .wordpress.com.br Né? Ou pode ser pelo celular 9919-3694 Música 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 Música